Agora nós vamos até Campo Grande para falar de uma situação que vai impactar não só o Rio Grande do Sul, mas como todo o Brasil, inclusive aqui em Três Lagoas, viu? É porque essas enchentes aí, algumas pessoas estão correndo para estocar arroz. Comigo, aqui na tela, meu amigo Gerson Vassoff, que está acompanhando também toda a movimentação aí na capital morena com os ajudos donativos, mas hoje realmente o destaque é para o lado da economia, pegando uma parte do rural aí. Bom dia, Gerson. Bom dia para vocês, Zé. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Pois é, nós iniciamos hoje amanhã aqui na CBN Campo Grande recebendo uma informação da AMAS, que é a Associação Sumatogrossense de Supermercados. e essa informação aí veio em relação ao abastecimento de produtos vindos do Rio Grande do Sul. Bom, a AMA informou então, logo no início da manhã, que devido às enchentes lá no Rio Grande do Sul, existe sim um grande problema aí de logística com os fornecedores de arroz que vêm para o nosso estado. Então, não estão conseguindo entregá-los da melhor forma, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas também em todo o Brasil, apesar de ainda haver um estoque. Então, há um estoque grande de arroz ainda lá no Rio Grande do Sul, mas estamos tendo problemas com essa logística. Bom, é o caso, alguns desses produtos é o caso justamente do arroz, onde alguns supermercados aqui em Mato Grosso do Sul, então, já estão começando a limitar a quantidade de venda por clientes, devido ao receio de faltar o produto, tá? Então, essa limitação vai de mercado para mercado, às vezes um arroz por família, dois pacotes de cinco quilos de arroz por família, então, essa limitação no supermercado depende de cada unidade, tá? Mas, a gente sabe então que existe sim esse problema de logística. Mas, ainda falando sobre isso, esta semana o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, informou que o governo federal prepara uma medida provisória para liberar a importação de arroz pela Companhia Nacional de Abastecimento. Então, eles têm aí o objetivo de evitar essa especulação financeira e evitar que o preço do arroz suba muito aqui no país. Então, por isso, o governo federal já está preparando uma medida para começar a importar arroz de fora do país enquanto houver esse problema de logística aí com o Rio Grande do Sul. Bom, apesar dessa decisão aí do governo federal, né, foi tomada diante do alto volume nas regiões sul e que está afetando muito a produção gaúcha, tá? Só para a gente ter uma noção, Rio Grande do Sul, essa região sul do país, é responsável por 70% do arroz produzido no Brasil. Então, a gente já via aí o tamanho desse impacto, tá? Bom, ainda durante o jornal CBN Campo Grande, então, ainda durante essa manhã, nós recebemos uma nova notícia atualizada da AMAS, que é a Associação dos Supermercados aqui do Estado. Bom, o que ela diz? Uma nova nota da AMAS esclarece que não há necessidade de desabastecimento, não há risco, na verdade, não há risco de desabastecimento de produtos aqui nos supermercados de Mato Grosso do Sul. Então, as pessoas podem ficar mais tranquilas. Não é necessário estocar o arroz, não é necessário comprar arroz a mais nos supermercados, isso não é necessário nesse momento, porque, de fato, não vai faltar arroz nos supermercados do Estado. Apenas há, então, uma dificuldade de logística, tá? Então, ainda, a nota da AMA ainda diz que, apesar da logística ainda ser uma questão importante, não há falta da mercadoria nos supermercados do Estado e para não deixar faltar produtos, até que essa reposição seja feita, porque nós temos a informação que há um estoque grande de arroz ainda do Rio Grande do Sul vindo para cá. Então, só para que não falte esse produto até que esse reabastecimento seja feito, os principais atacadistas não estão vendendo em grandes volumes para os comerciantes do Estado e, pontualmente, aqui em Mato Grosso do Sul, alguns estabelecimentos menores podem estar aí limitando a venda ao consumidor como forma de precaução até que o produto chegue novamente com reabastecimento. Bom, a Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, está monitorando a situação nacionalmente e informou que, até o momento, os estoques e as operações de abastecimento do varejo estão normalizadas com diversas marcas, preços e promoções para atender a demanda de consumo, tanto das lojas físicas, tanto também pelas lojas online. Essa é a informação nesse momento, então, Isael. Só resumindo, há, sim, um problema de logística com os produtos, principalmente o arroz, que estão vindo do Rio Grande do Sul, mas não há risco desses produtos faltarem nos supermercados aqui do Estado, então, também não há necessidade das pessoas, nesse momento, saírem comprando muitas quantidades de arroz e tentarem estocar isso em casa, porque essa não é a situação no momento. Nós temos, então, um reabastecimento já vindo, apenas um problema de logística e até que esse reabastecimento seja totalmente concluído. Então, alguns supermercados pontualmente estão fazendo essa limitação de compra do arroz, Isael. Ainda bem, Gerson, que você citou aí as associações de supermercados que estão monitorando, porque diante de uma tragédia, a gente sabe, ninguém vai tampar o sol com a peneira, que tem muita gente se aproveitando aí desse momento para reajustar, inclusive, o preço do arroz. É caso até da nossa equipe de reportagem também sair a campo, inclusive já com o Procon, para ficar cuidando, porque tem muita gente querendo aproveitar aí. Mas, como você mesmo disse, a associação de supermercadistas estão aí monitorando, estão cuidando para que não haja aí esse reajuste indevido, até porque é apenas um problema de logística e não pela falta do produto. Gerson, como é que está aí o tempo aí na capital? Seco e calorão também, meu amigo? Exatamente, Isael. Seco e muito calor por aqui. Nós ainda continuamos aqui com o alerta de risco do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, dizendo que o clima pode ficar, a temperatura pode ficar até 5 graus acima da média pelo menos até este final de semana e a gente continua acompanhando isso. Mas sim, então o calor continua aqui na capital. Ontem a máxima era de 32, hoje a máxima já é de 34. Então é um calor mais forte aqui, principalmente nos horários mais fortes do dia, onde o sol realmente chega com mais força. A gente sabe que até as duas horas da tarde, pelo menos, a previsão é de bater essa máxima de 34 graus. Nesse momento aqui em Campo Grande, 32 graus e pelo menos aí no decorrer do dia a temperatura vai ficando mais ou menos. A mínima esperada para hoje aqui na capital é de 20 graus. Mas como eu disse, a umidade continua realmente baixa aqui. Ontem nós tínhamos 50% de umidade do ar, que já é baixo, e hoje nós temos 39% aqui na capital. Então o calor junto a essa baixa umidade do ar realmente deixa as coisas mais severas. Então fica o alerta para as pessoas aí cuidarem mais da saúde, tomarem bastante água e seguirem se hidratando para não sofrer tanto com esse calor e com essa baixa umidade. Tchau. Tchau. Tchau.